Olá, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho mais sobre infraestruturas sociais. Então, a gente tem que ir pelos modelos, tanto de crescimento endógeno quanto de crescimentos exógenos, deveria ter migração do capital físico e do capital humano dos países mais ricos aos países mais pobres. Por que isso acontece? Por causa da abundância que esses países vão ter de capital físico e capital humano. Então, como existe um excesso de capital físico e capital humano, esses países vão ter uma produtividade marginal menor desse tipo de capitais, ao passo que os segundos países, os países mais pobres, eles vão ter escassez de capital, estariam dispostos a pagar um dinheiro maior, por exemplo, estariam dispostos a pagar mais por adquirir capital humano ou capital físico. Mas isso parece que não ocorre empiricamente. E ainda, parece ocorrer exatamente o inverso disso. O capital e o capital humano migram, na verdade, do país mais pobre para o país mais rico. Por que isso acontece? Então, nos países mais ricos, a gente tem que o retorno privado se aproxima do retorno social, o que pode não ocorrer nos países mais pobres. Por que, de repente, por conta de instituições ruins, esses retornos públicos, no geral, eles são meio distantes, assim, dos retornos privados. Dessa forma, a gente tem que modelos que levam em conta a infraestrutura social podem explicar um pouco esse fato. Aqui é importante, também, notar o seguinte. As economias, elas vão crescer não exatamente por conta das instituições. Elas crescem porque novos bens de capital são produzidos, ou capital físico, ou capital humano, ou os agentes econômicos se tornam mais produtivos. Entretanto, se nós pegarmos duas economias com o mesmo nível de capital humano, com o mesmo nível de capital físico, com o mesmo nível de trabalho, com a mesma tecnologia, com a mesma produtividade, nós ainda temos que essas economias ainda podem ter diferenças bem grandes de montantes de produto per capita. Isso ocorre porque os ambientes econômicos em que esses insumos são empregados diferem. Então, existe um efeito da infraestrutura social no crescimento, mas ele não é um efeito direto, ele é um efeito indireto. Esse efeito indireto ocorre no efeito que infraestruturas sociais levam na acumulação de capital e na geração de, por exemplo, novas tecnologias. E aqui um outro ponto, né, que apesar de que nós tenhamos instituições que são, entre aspas, melhores, nós podemos considerar melhores, essas instituições podem não ser adotadas. Longe de planejadores centrais benevolentes, nós temos que governos buscam muitas vezes maximizar o próprio bem-estar, como argumenta North. Então, o que é esse próprio bem-estar, por exemplo? É se manter no poder. Então, um governo ruim, ele pode melhorar a infraestrutura caso a gente ganhe a pessoal de bem-estar. Então, se fazendo isso, por exemplo, ele vai ganhar votos e se manter no poder. Mas alterações, aliás, me desculpa, mas, por outro lado, nós não podemos simplesmente contar com a bondade dos governos. Nem sempre a ação que o governo vai tomar é lá no sentido de melhorar a infraestrutura social. Mas, havendo alterações fundamentais na infraestrutura, então, isso pode fazer com que haja milagres ou desastres do crescimento. E o que nós notamos? De modo geral, houve mais milagres do que desastres. Então, isso pode ocorrer porque, de forma geral, mudanças institucionais foram positivas gradualmente. Então, apesar de você poder, de repente, ter tropeços, você ter uma pior instituição em alguns momentos, no geral, quando você olha no longo prazo, você está tendo uma melhora institucional. Então, a sociedade, muitas vezes, está gradualmente descobrindo os tipos de instituições e os tipos de política que são melhores ao desempenho econômico. E essas se desfundem gradualmente no mundo. Mas, mesmo essas infraestruturas que hoje nós temos, que talvez sejam melhores do que as que havia há 100 anos atrás ou há 300 anos atrás, elas ainda podem ser substituídas por outras melhores, geradas por ideias melhores que vão ser descobertas no futuro. Bom, aqui, né, falar também um pouquinho sobre a ideia também do Acemoglu e do Robson. Acho que o Acemoglu hoje em dia é um dos economistas mais famosos do mundo, né? Eles argumentam que o sistema de mercado é o único sistema que cria prosperidade. E a questão, no caso, é achar o equilíbrio entre incentivar criatividade, trabalho duro e tomada de decisões arriscadas, criando serviços públicos e redes sociais e igualdade de oportunidade. Então, aqui nota, né, que eles estão falando sobre igualdade de oportunidade. É necessário que, para que haja crescimento, todas as pessoas tenham oportunidade de, de repente, se desenvolver, desenvolver os seus talentos, vou falar de forma geral, acumulando capital humano, mas estudando aquilo que elas são boas, de repente, praticando esportes de determinada forma, sendo artistas em um determinado tipo de arte, etc. Alguma coisa dessa forma. Mas cada um tendo a oportunidade de achar aquilo que é talentoso e se desenvolver naquilo que é talentoso de modo a gerar um certo retorno social e também obter um retorno privado a partir desse retorno social. Ou melhor, que seja compatível, né, com esse retorno social. E que o argumento, né, é que é necessário que haja propriedade privada e que os mercados funcionem apenas com regulamentos e com leis previsíveis. E aqui note que o mercado não é necessariamente regulado, mas que os regulamentos, eles são claros. As pessoas têm que ler as regras do jogo, elas têm que entender as regras do jogo. Não pode ser uma coisa muito complicada. Então, com isso, né, a gente já consegue entender, mais ou menos, o que pode ser uma instituição melhor e o que pode ser uma instituição pior. E o Asimoglu e o Robson, eles, a grosso modo, eles classificam as instituições em duas classes. Então, que são chamadas de instituições inclusivas e extrativistas. As inclusivas são um tipo bom de instituições, pensando naquelas, né, como nós temos, né, tipo Tata-H, tipo Tata-L, né, em teoria dos jogos, naquela parte de jogos beisianos, ou modelos de assimetria de informação. Então, instituições inclusivas são um tipo bom de instituição, em que os agentes conseguem capturar o retorno social de suas ações. Então, alguém que tem uma ideia boa, que consegue gerar uma tecnologia, consegue receber o retorno privado. O esportista, que se destaca, consegue obter o retorno privado, por exemplo, do seu desempenho esportivo. O artista, que faz uma obra de arte importante, por exemplo, consegue obter o retorno privado dessa obra de arte. E, por outro lado, nós temos também instituições do tipo ruim, instituições extrativistas. Nelas, a gente não captura um retorno social de suas ações. Nós podemos ter que, por exemplo, para um determinado artista produzir, ele é obrigado, de repente, a pagar uma certa taxa para algum outro agente da economia. O Asimoglu, ele considera que falha de regulação levou à crise de 2008. Então, existiam agentes maximizadores de benefício pessoal, de ganho pessoal, que tomaram decisões arriscadas em que eles se beneficiam independente do resultado, enquanto outros agentes perdem. Então, nós tivemos banqueiros por trás de alguns grandes bancos que vendiam ativos, de repente, para um determinado agente, falando que aquilo era bom, e vendiam um ativo que era exatamente o inverso, para outra gente, falando que aquilo era bom. Então, se o primeiro ativo ganhasse, metade da economia perdesse, quem comprava o segundo ativo perdesse. Se o segundo ativo ganhasse, quem comprava o primeiro ativo perderia também. Eram coisas contrárias. Então, com isso, eles tiveram benefícios pessoais, mas outras pessoas perderam muito com isso. Ele também coloca que o socorro financeiro que teve que ocorrer por conta daquela crise ainda por cima degenerou em capturas de renda, em alguns casos. O Asimoglu também argumenta que desigualdade econômica extrema vai levar à desigualdade do poder político, que pode diminuir a mobilidade social, e ele também pode diminuir a mobilidade social dos agentes, o que é uma coisa ruim. A gente vai ver um pouquinho também no vídeo em frente sobre desigualdade e mobilidade social, os efeitos disso sobre o crescimento. Se não existe mobilidade social, talvez haja a diminuição dos incentivos, por exemplo, para a tecnologia, para a geração de novas ideias. O Asimoglu e o Robson argumentam que o sistema democrático tem um efeito positivo e significativo e robusto no crescimento. E, além disso, eles argumentam que colonizadores europeus criaram instituições extrativistas nas colônias onde não planejaram se assentarem. Instituições ruins, onde eles só basicamente pretendiam pegar recursos naturais. E essas diferenças de instituições, elas conseguem explicar aproximadamente três quartos da diferença de renda per capita nas ex-colônias. Então, a infraestrutura social, ela seria o principal fundamento que determina o crescimento. Nós temos que infraestrutura social, instituições e políticas, determinam os fatores de produção e produtividade, que, por sua vez, determinam a produção e o crescimento. E, por fim, é de notar que essa relação deve ser, na verdade, bicausal. Então, países pobres podem não ter recursos para desenvolver instituições sociais que são mais inclusivas, ou corrigir as instituições que possuem, que são extrativistas. Isso é um problema, porque leva um cenário potencial de armadilha da pobreza. Então, países são mais pobres, pois eles não têm boas instituições e não conseguem desenvolver boas instituições, pois são pobres. O que, obviamente, não é uma coisa adequada. Então, com isso, nós ficamos por aqui. Obrigado.